Em meus olhos, eu quero estar, a Tua glória convida, o Teu poder, eu quero crer, a Tua graça Sempre vem, na presença de Deus, imagens acontecem, na presença de Deus, eu quero estar, na presença de Deus, eu encontro vida, na presença de Deus, entrego meu coração Tua palavra Tua palavra